Bom, já dizia o poeta Capitão Nascimento que missão dada, missão cumprida, estou eu aqui em mais uma missão pra MixTV, pro plantão, bater um papo com a Sandy. Queria começar dizendo que, poxa, amei o último trabalho seu que você lançou o manuscrito. Acho que você conseguiu mostrar outras vertentes suas, tocando instrumentos até inusitados, né? É, toco um surdo no show e piano, ali no piano, panderola, assim. Charlie Brown Jr. com só os loucos sabem aqui no No Break. E a Rihanna tá de férias, né? Tá todo mundo acompanhando as famosas vacations da Rihanna por aí. Vocês viram que ela quebrou dois dedinhos do pé, imitando os bartenders lá, foi fazer traquinagem. Deve ter doído pra caramba. Será que eu animo? Pô, com certeza, Paulo. Isso depende de ti. Dá uma olhada, eu realmente tô com medo, é sério, não é brincadeira. Dá uma olhada, o zóio encheu de lágrima, ó. Eu quero tirar o óculos pra mostrar que eu tô chorando aqui, ó. Ó, legal. Ó, e eu fico feliz que eu faço parte disso, hein? Emocionado. Porque é muito foda. Com uma cara e volto com outra, né? Muito louco isso. Sérgio, chega aqui, cara. Pô, primeiro eu queria, Master, agradecer. Você foi muito legal, o cara é super paciente. Deu mó energia boa. E, cara, demais, amei, amei. Hoje eu tô em Goiânia, a maior exportadora de duplas sertanejas aí do Brasil e também de mulher bonita, viu? Eu vim aqui hoje pra cobrir a gravação do primeiro DVD do João Lucas e Marcelos. Mano, eu quero o tchu, eu quero o tchau, eu quero o tchu. Então, esses caras aí, eu já conversei com eles e daqui a pouco a gente curte o show aí juntos. Vamos lá na Mix TV. Muito bom, isso aí, que beleza. Isso aí. Tô aqui na prévia do Carnaval de Olinda, muito bom. Bloco, esses boys tão muito doidos. E vocês repararam, dá uma olhada. Disfarçadamente, tá todo mundo fantasiado lá atrás. E eu achei que eu tava abafando com a minha camisa. Achei que eu tava, tipo assim, super na moda. Então, eu vou me fantasiar também pra poder entrar. Óbvio. Vou entrar fantasiado de turista japonês. Vamos ver o que tá pegando lá dentro. Segura aí. Tô aqui no camarim do Michel Teló pra conversar com ele. Obrigado, viu, Michel. Obrigado a você. De receber a Mix TV aqui mais uma vez. Todo mundo sabe que vida de universitário não é fácil. Muito estudo e pouca grana. Por isso existe a conta universitária Bradesco. Você tem cartão de crédito com a primeira anuidade grátis e mais. Linhas de crédito exclusivas pra MBA, pós-graduação e intercâmbio. Pra dar continuidade aos seus estudos. E como a grana é curta, também tem crédito pra comprar material didático. Acesse Bradesco universitários.com.br e veja todas as vantagens que você pode ter. Conta universitária Bradesco. Presença lado a lado na vida dos universitários. Eu tô acostumado a cobrir vários shows pelo Brasil inteiro, aí Brasil afora mesmo. No show do Justin Bieber, as pessoas gritam. No show da Miley Cyrus, elas gritam. Agora no show dos rebeldes. É, eles gritam muito mais. Eu vou entrar e conversar com a rapaziada e vocês vão curtir agora mais um pouquinho de grito. Vai lá. Eu queria só pedir uma coisa, olha, rapidinho. Passa pra mim aquela paradinha, olha. Teve uma fã que desesperadamente falou, pelo amor de Deus, pedem pra eles autografarem pra mim. Se vocês puderem autografar, vai ser muito bacana. Giovanna. Vamos autografar pra você, linda. Isso aí, galera. Bom show, isso aí. O organizador subiu e falou o seguinte. É isso aí, minha gente. Hoje tem Cobo Starship e a festa tá garantida e tal. Falou, enfim. Fez aquela festa toda. Inclusive, eles tocaram no Brasil no festival também. Arrebentaram, só que eu acho que eles não tiveram tanta, né? A oportunidade de conhecer o Brasil, de viajar por aí, de conhecer nossas praias, enfim. Conhecer o interior. Na verdade, ó, por exemplo, você que não é de BH, conhece Belo Horizonte e Fernando de Noronha, hein, gente? Aquela ilha maravilhosa. Rio de Janeiro, Recife. Fala sério, então você, com certeza, também não conhece o programa Galera Trip, não é verdade? Olha só, com Galera Trip, quem tem de 12 a 22 anos viaja pra mais de 80 destinos pelo Brasil com até 80%. Eu disse 80% de desconto. Gente, dá uma olhada nisso, cara. Olha essa vista, ela é uma... Ali a gente tem a Lagônia Rodrigo de Freitas aqui, um trechinho de Copacabana e essa extensão aqui é todo o bairro de Botafogo. Cara, valeu, viu? Mega experiência pra mim, adorei. Recomendo muito. Venham fazer o turismo aqui no Morro de Santa Marta, que as pessoas às vezes chamam de Dona Marta, que eu não entendo o porquê, né? É, e Dona Marta é a estrutura geográfica dada... A estrutura geográfica é Dona Marta. Até os jornais erram isso às vezes, falam Morro de Dona Marta. A Favela Santa Marta é em cima do Morro de Dona Marta. Aí a história, a galera tem que vir conhecer. É o Morro de Dona Marta e a Favela Santa Marta, é isso daí. Tiagão, valeu. A gente já tá na Veia Cultural, que é a Praça Cantão aqui no Santa Marta. Tá na hora de a gente tomar uma servazinha aqui. Aqui é o final, a gente termina o tour, toma uma cervejinha, toca um pandeiro, já começa a sambar. Oi, Demi. Como você está? Demi, como é o seu dia em Brasília? Demi Lovato, eu gostaria de ter um almoço hoje com mim. Oh, Demi, you are so beautiful, beautiful. Oh, diretor, oh, diretor, esse negócio não tá funcionando não. Você fica escrevendo um monte de frases em inglês aqui pra mim. Ah, não, eu tô revoltado. Espera um pouquinho aí. Vou falar em português mesmo, que tá mais certo, é isso aí. É o seguinte, só quero avisar todo mundo que nesse final de semana tem o especial da Demi Lovato aqui na Mix TV. É isso aí, o Rotamix fica por aqui, Floripa é simplesmente o paraíso. E na semana que vem a gente se vê em outro lugar, então até lá.